Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 4 de novembro, segunda-feira. O tema do programa é Chame os Pobres. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus nos convida a sermos pessoas simples, a sermos pessoas humildes. É isto que a palavra de Deus vai nos incentivando a vivermos. Que seu amor e sua graça se renove e nos dê um coração puro e pronto para acolhermos a todos como irmãos. O Evangelho de hoje encontra-se em Lucas, lá no capítulo 14, versículos de 12 a 14. São poucos versículos, um evangelho pequeno. E acontece ainda dentro do contexto da refeição, lá na casa do fariseu. Dirigindo-se especialmente a quem o convidara, Jesus aproveita para lhe ensinar a lição da gratuidade. Vejamos este texto. Quando você der um almoço ou um jantar, não convide os amigos, nem os irmãos, nem os parentes ou vizinhos ricos. Quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será abençoado. Pois eles não poderão lhe pagar, mas Deus o pagará quando as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Se, num primeiro momento, dirigindo-se aos convidados, Jesus aconselhara uma atitude de humildade na escolha dos lugares e que deixasse de lado a corrida pelos primeiros lugares e a busca pelas honrarias, aqui a quem o convida, Jesus pede generosidade, abertura, não procurar se destacar ou procurar servir ou dar, convidar aquelas pessoas que podem retribuir para a festa, mas especialmente aqueles que não podem nada retribuir é que devem ser convidados. Deus, ensina a atitude de humildade. Essa dimensão da gratuidade nasce da visão e compreensão de um Deus que é amor, de um Deus que é misericórdia, justiça, mas acima de tudo, gratuidade ou graça. Deus ama a todos sem distinção ou exclusão de quem quer que seja. Deus não exclui ninguém, Deus sempre acredita na possibilidade da conversão, da transformação. Por isso ele espera por todos, ele não exclui a nenhum de seus filhos. Válida para cada cristão essa exigência ou característica é estendida também para toda a igreja. A verdadeira igreja, comunidade, deve estar sempre aberta a todos e acolher especialmente aos menos favorecidos e que nada possuem. O Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, lá em Lisboa, ele falou, na igreja existe lugar para todos, 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 ele até repetiu três vezes, existe lugar para todos, todos, todos. Então nós estamos na igreja que é a mãe e deve ser esta mãe, acolhedora, que deve ter um convite aberto para todos, chamar os pobres, chamar as pessoas a aproximarem-se de Cristo. O Papa Francisco, com frequência, nos fala sobre a importância de promover a cultura do encontro, de nos abrir a outros, esperando descobrir neles, amigos, irmãos e irmãs. E desta forma, aprendemos e descobrimos mais sobre nós mesmos. De fato, ao vivenciarmos os outros em sua diversidade, Somos encorajados a sair de nós mesmos e a aceitar e abraçar nossas diferenças. Permanecer em Cristo é reconhecê-lo presente e abraçá-lo nos mais necessitados. Permanecer em Cristo não é isolar-se, mas ir ao encontro do pobre. São palavras do Papa Francisco no Brasil, quando ele aqui esteve no ano de 2013. Nossa caridade deve ser desinteressada. Esperemos nossa recompensa, não da parte dos homens, mas de Deus na vida eterna. Meu irmão, minha irmã, o programa está chegando-se ao final e eu espero poder encontrar com cada um de vocês novamente no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Olhai, ó Deus, esta vossa família, pela qual nosso Senhor Jesus Cristo não hesitou em entregar-se às mãos dos malfeitores e sofrer o suprício da cruz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.